Eu sou o Guilherme, em cima da aula, aqui é o Instituto Socioculturais de Educação Física, Esporte e Fazer, do professor Márcio. Meu tema é o corpo como tema da produção de conhecimento, uma análise em 5 periódicos da educação física brasileira. Um artigo produzido por Felipe Quintão Almeida, Ivan Gomes, Amanda Sampaio e Galilei Marinetti. Vai longe. Então, esse artigo foi concebido com a junção de muitos outros artigos, então ele não é um artigo único produzido, é um artigo que teve diversas e várias fontes de outros produtores, de outros perspectivos e de outros autores. E isso foi organizado em 5 categorias, corpo e educação, que vai jogar mestres educativos nas escolas com base e corporal. Corpo e representação, onde vai mostrar como o corpo representa nas aulas, nos meios culturais, nos meios esportivos. Corpo e gênero, onde vai problematizar estereótipos de gênero em meio às escolas e esportes. Corpo e tecnologia, onde vai mostrar os avanços tecnológicos que fazem impacto no corpo oral. E, por fim, as considerações finais, que vai fazer uma análise sobre todos os tópicos ditos antes. Então, primeiro, o corpo e educação, onde é a avaliação de métodos. Eles julgam os métodos avaliados pelos professores em meio às escolas perante as crianças. Então, tudo que eles julgam corporal, que os professores ensinam ou esticulam as crianças a fazer, eles fazem um julgamento, seja ele bom ou ruim. E análise da corporeidade dos alunos baseado no trabalho. Isso aí, eles apontaram que os professores, desde quando as crianças já estão colocando uma corporeidade nelas. Que, no caso, é a dinâmica de trabalho, que a criança fica sentada na carteira, ter seus materiais, ter suas coisas, sair mexendo com os outros. Ter já como base, como se fosse uma mesa de escritório, uma máquina trabalhista. O corpo como máquina. Algum, como eles usavam muitos artigos, alguns dos artigos apontaram o corpo como uma máquina. Que seria algo que não teria, seria algo não vivo, não sensitivo. Que ele só responderia ao cérebro e apenas faria coisas como trabalho. Seria algo como uma ferramenta. E o corpo vinculado à cultura. Nesse caso, já chegaram à conclusão que o corpo não é só uma máquina, não é só uma ferramenta. E ele está muito relacionado ao ensino, à cultura e ao lazer. Tanto que, há muitos estudos sobre o corpo, anatomia, tudo. Porque o corpo é uma matéria, é algo para se aprender. Não é só para exercer uma função. Estado do corpo na educação física perante a corporeidade. Essa aí eu vou ter que ler. Calma aí. Calma aí. Eu já falei que agora esse já é a conclusão que o corpo é um corpo vivo, que é um corpo sensitivo, que é um corpo ecológico. Então, ele sente o ambiente. Ele sente o ambiente que ele está, ele sente onde ele está. E ele sabe viver, sabe estar nesse meio. E o valor simbólico do corpo. Então, nessa parte, chegaram à conclusão que o corpo representa muito mais do que, como falei ali em cima, um método trabalhista ou como cultura. O corpo é muito mais complexo que isso, ele tem a parte cultural, tem a parte mutânica, que é um cara sem retrovalido, mas ele, os autores chegaram à conclusão que o corpo merecia uma hemenêutica própria, merecia uma definição própria, que ele não pode se encaixar nem como algo somente cultural, como algo somente corporal. Então, o corpo é muito importante. É um importante meio comunicativo e cultural representado. Tanto que tem muitas coisas corporais hoje em dia, como teatros, como danças, manifestações. Então, o corporal é muito valorizado na representação. O reconhecimento corporal é reconhecer o seu próprio corpo. Você saber do que você é capaz de fazer, do que é você capaz de estar. Da onde é capaz do seu corpo chegar. Então, ter o reconhecimento corporal é muito importante para se sentir bem consigo mesmo e em minha sociedade. A visão do corpo, da máquina obra de arte. Como aquele corpo, os autores pegaram, os pensadores falaram como o corpo é uma máquina. Nesse aqui já é totalmente ao contrário, ele já representa uma arte. E isso é até representado nessa foto aqui, de uma escultura negra, onde o corpo é totalmente desenhado, totalmente visto como arte. É algo artístico, algo para se analisar, algo para se inspirar. As práticas corporais e psicológicas. Atividades corporais influem diretamente no seu psicológico, você estando bem, você estando tranquilo com o seu corpo, você tem uma mente mais tranquila, tem uma mente mais aberta, voltadas para si. Seja ela para ter uma condição de vida melhor, para ter uma melhora na saúde, ou até de valor estético. Então, as práticas corporais influíam e infligem diretamente no psicológico. Mas também os pesquisadores viam o individualismo como uma forma de cuidar excessivo do corpo. Tem pessoas que cuidam excessivamente do corpo e não ligam para os meios que eles vão usar. Então, não ligam se elas vão afetar alguém na sociedade, se uma melhora significativa causa inveja de alguém, se vai deixar essa pessoa com inveja, que teve inveja no caso, mal. E isso acontece muito no meio dos homens, mas os pesquisadores apontaram que é mais ocorrente no meio feminino. Pode passar. E como a gente está no meio feminino, corpo e gênero, e não é apenas o gênero em si, fisicamente, que difere homens e mulheres. Então, não é apenas o sexo, não é apenas a classificação que a pessoa se coloca, mas sim toda uma corporalidade, toda uma corporalidade da pessoa em meio ao gênero, em meio ao corpo. Então, geralmente, mulheres estão mais abertas a dançar, a estarem no teatro, a mais manifestações corporais do que homens. E isso difere mais do que somente o gênero. Então, como a mulher dança, como ela representa, ela tem muito mais representatividade do que os homens. Certo que tem muitos homens que têm muita representatividade nesse meio, mas as mulheres têm muito mais facilidade nessa representação. e a tônica do conceito de gênero no esporte de âmbitos escolares. Essa questão se colocava em pauta os estereótipos e preconceitos que já institulam na cabeça das crianças, desde o ensino fundamental, desde o primário, que é onde eles falam que a mulher é o sexo frágil, que a mulher é o sexo bela, que para ela fazer alguma coisa, alguma atividade física, alguma coisa corporal, é mais pela estética, para se sentir bem, e para o homem é mais força, mais condicionamento. Mas, eles julgam não ser isso, que isso é um estereótipo estipulado por eles, que tinha que acabar. O corpo e tecnologia, o corpo midiático, eles exploraram que o corpo é uma importante mídia de aprendizagem, que o corpo é um importante meio tecnológico de se aprender muito sobre a gente, sobre a vida, sobre as pessoas, principalmente corporal ou não corporal. E eles julgam um avanço tecnológico. Eles falam que meios não naturais de se mudar o corpo, eles não adoram, não se contradizem disso. Eles falam que não faz sentido que você crie o seu corpo, ele ser seu, ser uma coisa tão linda, tão complexa, e tão bonita, igual falou o livro, assim, ensinado, que você queimei mudar ele. Nesse caso, eles não falaram especificamente disso no artigo, mas falam de coisas estéticas, plásticas, analisando essas coisas. Então, esses são os pontos negativos do avanço tecnológico, mas a um vai ter muito mais pontos positivos, como implementação de prótese, que se não fosse a tecnologia, uma pessoa que não tem um braço ou uma perna não poderia se sentir mais ativismo no meio, ela tem um avanço melhor. Fisioterapia, auxilia muito o corpo oral, para ajudar a recuperar. E tem as considerações finais. Como podemos ver, ao longo do artigo, teve muita divergência, uma real pluralidade discursiva, falando sobre o corpo máquina e depois o corpo obra de arte. Então, a pluralidade discursiva é uma alta gama de diferentes informações, diferentes produtores, diferentes autores, que ajudou para conceber o artigo. E a diversidade na pesquisa, onde eles aprofundaram cientificamente na pesquisa, é a pesquisa de campo e na internet, tanto como eles usavam muitos outros artigos para apresentar. E aqui são as referências que eu usei, que foi o próprio artigo, o corpo como tema da produção de conhecimento, mas nós ensinamos a educação brasileira, educação física brasileira. o movimento, que é a revista de educação física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o link do próprio site, que eu utilizei para fazer a apresentação. É isso. Perguntas? Minha pergunta é em relação aos estereótipos estipulados em meios às escolas. Como a gente poderia fazer ou agregar para que as pessoas não estereotipem, estereotipam que a mulher é o sexo frágil ou somente o sexo belo, que ela só busca o auxílio da concordidade para fins estéticos? Cara, é assim, acredito eu que os estereótipos vêm de casa, sabe? E aí é uma coisa mais difícil de se fazer, porque é o professor contra o pai e a mãe. É capaz de se falar, fazer algo, que os pais discordem, e aí vem, sabe, é toda uma problemática, mas é o que a gente, o que acredito é o básico que a gente já fala aqui, né? Nos poucos momentos que a gente tem com os estudantes, é importante fazer com que eles se sintam à vontade para fazer qualquer atividade. E aí envolve a capacidade, na verdade a habilidade do professor de fazer uma aula em que todos possam se sentir à vontade com as suas atividades. Não só mulheres com sexo frágil, isso me incomoda um pouco, eu sei que eu tenho que estudar e falar de gênero, é focar muito na mulher. Sabe, a mulher é sexo frágil, a gente tem que parar com isso, mas os homens também sofrem nisso. E eu concordo, tanto que eu abordei, tanto que as mulheres têm muito mais atividade na questão artística, muito mais atividade na questão social. Aí quando você vai ver o homem, porque o homem tem que ser a força do mundo todo, porque tem que ser inabalável o tempo inteiro, sabe? Porque o homem não pode ser frágil, né? E aí é uma coisa que nós, mulheres mesmo, acabamos espalhando, né? Não, e até querendo ou não, até vocês mesmos, por ser um influido na sociedade, acaba estipulando esse periódico até esse equilíbrio. Exatamente. Então assim, não só as mulheres sofrem com essa questão do gênero dentro das atividades físicas. Os homens também sofrem. E aí a gente tem que saber lidar com ambos os problemas, né? Quando a gente está na academia levantando, né? Essa mulher que vem, vai com 80 quilos. Aí você fala, pô, 80 quilos, aí chega uma moça com 150 e 160. É! Então, quase que você uma conversa com outro momento. Eu quero dizer o seguinte, que na história, essa ideia de mulher sexo frágil, homem, morte, etc., ela já indica, né? a linha ideológica e discursiva de quem adota, porque mesmo quando isso começou a ser criado, as mulheres que trabalhavam, né? Ou em condições bem precárias, ninguém perdoava elas. Elas tinham que carregar muito peso, elas tinham que fazer muito trabalho para salvo. Então, quando se fala, ah, mulher sexo frágil, você está falando de qual mulher? Né, cara? Você está falando de qual? Você está falando da mulher elitizada, porque a mulher das camadas mais populares ninguém perdoou. Ela carrega fardos de madeira, né? Para lenha ou de saco de coisa para lá e para cá ganhando dois, três filhos. Então, ninguém viu ou ninguém se preocupou em cuidar da sua integridade física, dos seus cuidados psíquicos, né? Então, quando a pessoa já adota determinados termos ou determinadas expressões, já indica a sua visão de mundo, a sua ideologia. Porque na prática real, quantas e quantas mulheres trabalham na roça tiveram que carregar muita carga. E assim como tem muitos homens hoje que não dão conta de carregar, né? a carga que uma mulher carrega. Basta você ver uma criança que peça, sei lá, 15, 20 quilos e que a mãe segura essa criança por horas e vai usar o filho. Você põe no colo do homem, dá cinco minutos, você fala, estou aí, leva para a mãe. Então, essa ideia de força, ela precisa ser colocada no contexto. Ou vai um trabalhador de cana de açúcar, vê lá quantas pancadas de trabalho e uma trabalhadora faz por dia e vê quantos a maior parte de nós dá conta de fazer. Então, muitos atribuem ah, eu sou forte, então vai lá, pega no braço na produção agrícola para ver quantas horas você aguenta. Mas, enfim, não dá para discutir por causa do tempo e das outras atividades. Mas é o ponto até inicial para começarmos a passar para a segunda marcha, né? A gente está atrelado em uma visão bastante arcaica e é preciso a gente ir para o setor 21, então a gente está no setor 21 clorológico, mas na realidade, na mentalidade, nós estamos lá dois, três, sete minutos atrás. Então é preciso evoluir realmente. Obrigado, Guilherme. Até a próxima.